E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, e bem galera, hoje vai ser mais um vídeo de spoiler de Flames of Destruction Acabou de sair mais ou menos as novas cartas de Element Saber, né? Na verdade faz algumas horas, o de terra sai mais ou menos às 6 da manhã E eu tô aqui na Yu-Gi-Oh! Organization, o site Yu-Gi-Oh! mais organizado que tem na internet E bem, vamos lá, né? A gente já tinha o de luz, o de fogo e o de vento, assim como esse carinha aqui E agora a gente vai ganhar o de terra, o de terra, o de dark e a de água Então tá, Element Saber, Aina, nível 2, terra, guerreiro Não seja ataque, não seja defesa Uma vez pro turno, você pode enviar o Element Saber da sua mão pro cemitério Então tá, já tá o Element Saber ou Elemental Lord, exceto ela mesmo no seu cemitério E dá especial ignorando as condições de sumo, né? No caso, até onde eu sei, você não pode trazer os Elemental Lord gigantes, né? Tipo Glace, Parorex, Wind Rose ou Gransoil Porque eles precisam ser especial da mão, né? Então, eu não sei até que ponto vai acontecer o efeito Provavelmente não, mas só seria muito broken Enfim, é o Monster Reborn Pro deck, é o Monster Reborn E o segundo efeito é o esse turno, enquanto essa carta estiver no seu cemitério Você pode declarar um atributo Até final do turno, o atributo dessa carta se torna, né? O efeito declarado Quer dizer, o atributo declarado Isso é igual em todo Elemental Lord, então eu não vou... Eu vou pular esse efeito na maioria deles, tá certo? Em todos eles Ok Elemental Saber Nalu, né? Que é a meninazinha de água aqui Nível 3, Água Guerreiro, 1500, 1000 Ao mesmo tempo todo, você pode enviar o Elemental Saber da sua mão pro cemitério Então tá, já tá o Elemental Saber ou Elemental Lord no seu cemitério Exceto ela mesma E adicionar aquele alframão É o Monster Reincarnation Ok, o deck tem o Monster Reincarnation É... Pode ser ok, tá ligado? Porque o deck envia coisa pro greve muito fácil E... Né? É custo você descartar e tarjetar E a mesma coisa da Lumina, né? Você precisa ter um alvo no greve antes Então você não pode, por exemplo, dar normal a ela Declarar efeito, enviar qualquer bicho, tá ligado? E adicionar aquele bicho pra mão Porque, né? Tem o efeito do campo E o campo envia do deck em vez de você enviar da mão Então, ela é quase que uma Lumina Com relação a, tipo, custos, tá ligado? Não, tipo... A Aina é uma Lumina Mas enfim, vocês entenderam, né? Esse aqui é o Monster Reincarnation Ok Então o deck até agora tem Uma Rota, uma Foolish Uma Monster Reincarnation E uma Monster Reborn Ok E ela tem, obviamente, aquele segundo efeito, né? Ahm... Elemental Saber Molejo Molejo Lembrou molejo Quem entende aí, entendeu Ah... Nível 4 Dark Guerreiro Mil novecentos e zero Ele tem interação com o Masked Camillion, né? Masked... Camillion É uma carta bem antiga Ele nega o efeito do Masked Camillion? Ah... É... É... Efeito negado Ok Ah... Ok, enfim Ah... Mil novecentos e zero Durante ambos... O turno de ambos do Elixir Você pode enviar o Elemental Saber Monstro da sua mão pro Cementério Então tá de atingir o Monstro Face Samp E ir no campo E mudar aquele target Pra fazer a Defensive Position Ele é um book É um book Pronto, é um book E tem um segundo efeito, óbvio, né? E... Molejo Havaiano Pra... Dusk, Twilight Enfim É... Interessante É que essa carta não é tão boa Eu não gostei muito desse cara Ele é um book Tipo A gente não vai ganhar mais suporte pra ele Tem todos os seis elementos, né? E a não ser que lance divino Que eu acho muito difícil lançar divino E tipo... Na verdade falta uma carta, né? Que é o... Que é o Elemental Lord Dark, né? Falta lançar Tipo assim... É um book Book atualmente no meta É... Bem ruim Dependendo do deck Porque tipo... O Espiral não se importa com o book O... O Draco É... É um menos um muito esquisito Você dar book no Draco Tá ligado? O Trixter também não se importa levar book Na maioria dos casos Porque ninguém usa Onish Ah... O que mais? O Magícia não se importa levar book Tá ligado? O... O book se tornou uma carta ruim nesse formato Não que... Esse... Não que no formato dessa carta Vá ser ruim Pode ser tipo... Ah... Daqui a alguns meses, né? Daqui a seis meses que essa carta vai lançar Pra gente O formato esteja... Esteja diferente Talvez o book seja a melhor carta do jogo É... Pode ser bom Mas se fosse lançar... Se isso fosse lançado hoje Não seria muito bom, tá ligado? Ok, então o deck tem uma book Então... Vamos lá, né? Esse aqui é um book Esse aqui nega um spell trap, né? Como posso falar Tem alguma carta... Tipo a Dark Bribe Pronto, esse aqui é um Dark Bribe Ah... O de fogo Ele é o Foolish, né? Se eu não me engano É o Foolish A Rota O Monster Reborn O Monster Reincarnation E esse carinha aqui é bacana Até agora Eu achei interessante Tá ligado? Mas... Esse cara do book Poderia ser um Pop Se fosse um Pop Seria absurdo Seria tipo... Níveis Drydent De absurdo, tá ligado? Ah... Mas eu acho que eles Aprenderam da Drydent Não quero fazer Uma Drydent de novo, tá ligado? Ah... Se vocês olharem Até onde eu sei Não tem nenhuma carta Lançada recentemente Tipo Pós Masterpiece Que não... Que tipo Tem efeito de Drydent Tá ligado? Tira o material Ou faz alguma coisa E te trancar tudo no campo Não tem Né? Então É interessante A gente ver Esse arquetipo Eu tô gostando até agora Mas eu não sei Até que ponto Vai ser meta, né? Eu não posso ficar falando Ah, esse deck vai ser tipo Nível Zodiac Não O deck vai ser bom Tá ligado? Vai ser bom Mas o problema É que A OCG Que é o primeiro lugar Que a gente vai ver isso Tá ligado? A OCG tá entupido de deck Tá um formato Extremamente variado E ruim Que eu vou fazer um vídeo Pra vocês Como que tá o formato A OCG Que não tá bom lá Tá horrível Tá uma desgraça E Eu não sei se esse set Vai mudar A situação do jogo Isso aqui lança pra eles Basicamente Mês que vem Até onde eu sei E É mês que vem, né? Porque Eles O nosso O nosso Extreme Force Lança junto com Flames of Destruction Deles, né? Interessante Bem, vamos Ver o que é que vai ser Desse deck, né? Tem carta pra lançar Eu acho que tipo Eles vão lançar Algum spell Algum spell contínuo Algum spell Algum spell normal Tipo, tem muito tempo Acontecendo, né? O deck é bacana Se vai ser meta ou não Depende muito do formato De bom lixo Esse tipo de coisa Provavelmente vai, né? A Columbo sempre gosta De hypar Deck assim Então, pessoal Queria agradecer A todos os que acharam Do vídeo até agora Se possível Dá aquele like maroto Porque ajuda demais A divulgação do vídeo E do canal Então, valeu Falou E até mais Tchau, tchau